Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Gincana Bíblica 5, Perguntas e Respostas, com referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro virá o slide com a pergunta, depois de 10 segundos virá o slide com a resposta e a referência bíblica ou um comentário que justifica a resposta. Esta gincana terá duas perguntas extras, totalizando 12 perguntas. Anote as suas respostas em um papel e depois veja quantas conseguiu acertar, compartilhando nos comentários se desejar. A gincana é um modo divertido e interessante de estudar e aprender a Palavra de Deus. Perguntas. Primeira pergunta. Quem foi o filho mais novo de Jacó? Resposta. Letra D. Comentário. De acordo com a Bíblia, Benjamin foi o filho mais novo de Jacó, com sua mulher Raquel. Os dois filhos de Jacó com Raquel foram José e Benjamin. Número 2. Na ocasião do dilúvio, quantas pessoas entraram na arca? Letra A, 6. Letra B, 8. Letra C, 10. Letra D, 12. Letra E, 14. Resposta. Letra B, referência bíblica. Gênesis, capítulo 7, versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus três filhos, entraram na arca. Então aqui nós temos quatro casais. Oito pessoas entraram na arca. Pergunta número 3. No livro de Êxodo, nós vemos sobre as dez pragas que vieram sobre o Egito. Qual foi a primeira praga? Letra A, a praga das rãs. Letra B, a praga dos piolhos. Letra C, a praga das úlceras. Letra D, as águas se tornaram sangue. Letra E, a praga das moscas. Resposta. Letra D, referência bíblica. Êxodo, capítulo 7, versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. Comentário. A primeira praga foi, as águas do rio se tornaram em sangue. Pergunta número 4. No livro de Êxodo, qual é o capítulo no qual os 10 mandamentos foram dados a Moisés? Letra A, Êxodo, capítulo 20. Letra B, Êxodo, capítulo 21. Letra C, Êxodo, capítulo 22. Letra D, Êxodo, capítulo 23. Letra E, Êxodo, capítulo 24. Resposta, letra A, comentário. Êxodo, capítulo 20, registra a passagem na qual Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Pergunta número 5. Ainda sobre os 10 mandamentos, a sua repetição está registrada em Letra A, Deuteronômio, capítulo 2. Letra B, Deuteronômio, capítulo 3. Letra C, Deuteronômio, capítulo 5. Letra D, Deuteronômio, capítulo 6. Letra E, Deuteronômio, capítulo 7. Resposta, letra C, comentário. Deuteronômio, capítulo 5, registra a passagem na qual Deus repetiu os 10 mandamentos a Moisés. Pergunta número 6. O Mar Morto é um lago que existe na Palestina. O seu outro nome dado na Bíblia é Letra A, Mar da Galileia, letra B. Lago de Genezaré, letra C. Mar de Quinerete, letra D. Mar Mediterrâneo, letra E. Mar Salgado. Resposta, letra E, números, capítulo 34, versículo 12. O texto bíblico diz assim. Descerá ainda ao longo do Jordão e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. No contexto desse versículo, Deus está dando os limites da terra prometida. Comentário. Há uma profecia em Ezequiel, capítulo 47, versículos 8 e 9, que fala que no Mar Morto haverá peixes de toda qualidade, como acontece no Mediterrâneo. O Mar Morto está na região onde estavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra. Essa região era muito fértil, mas se tornou árida e sem vida. O Mar Morto é a depressão mais profunda em terras emersas, ficando a 427 metros abaixo do nível do mar. Essa metragem abaixo do nível do mar, com a perda da água do Mar Morto, com a evaporação e a não reposição dessa água, esse nível tem aumentado no decorrer dos anos. Mas a referência que foi usada nos dá que 427 metros abaixo do nível do mar. Então, é apenas para ter uma noção a respeito da depressão do Mar Morto. O Mar Morto está 427 metros abaixo do nível do mar, aproximadamente, com o passar dos anos, tem aumentado essa metragem. Tem ficado mais abaixo ainda devido à perda da água do Mar Morto, devido à evaporação. E também o Mar Morto é chamado de Mar Morto porque os peixes, os animais marinhos, não conseguem sobreviver nesse mar. Por causa da alta salinidade, o alto nível de salinidade da água. Mas pesquisas têm demonstrado que algas e algumas bactérias têm conseguido viver no mar. Pergunta número 7 João recebeu a revelação do apocalipse na ilha chamada? Letra A, Sicília Letra B, Creta Letra C, Malta Letra D, Patmos Letra E, Chipre Resposta Letra D, referência bíblica Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 O texto bíblico diz assim Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pergunta número 8 No dia de uma festa dos judeus, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Esse acontecimento está registrado em Atos, capítulo 2. Qual é o nome dessa festa? Letra A, Festa dos Tabernáculos Letra B, Festa das Cabanas Letra C, Festa de Pentecostes Letra D, Festa da Páscoa Letra E, Festa do Purim Resposta Letra C, referência bíblica Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4 O texto bíblico diz assim Ao cumprisse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Pergunta número 9 Paulo escreveu uma carta ao seu amigo Filemón Ele estava intercedendo em favor de um escravo que havia fugido Mas esse escravo se converteu E Paulo pediu que Filemón o recebesse bem, como a um irmão em Cristo Como se chamava esse escravo? Letra A, Genésio Letra B, Onésimo Letra C, Clésio Letra D, Onésio Letra E, Demésio Resposta, letra B Referência Bíblica Filemón, versículo 10 O texto bíblico diz assim Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo Que gerei entre cadeias Versículos 15 e 16 O texto bíblico diz assim Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente Afim de que o recebas para sempre Não como escravo Antes, muito acima de escravo Como irmão caríssimo Especialmente de mim e, com maior razão, de ti Quer na carne, quer no Senhor Onésimo era um escravo fugitivo E ele pertencia a Filemón E os escravos fugitivos naquela época Que o Império Romano dominava Os escravos poderiam ser castigados duramente Poderiam ser até mortos Porque eles tinham fugido E Paulo intercede em favor de Onésimo Dizendo que lá na cadeia Paulo teve um contato com Onésimo E Onésimo se converteu E agora Paulo intercede por ele Pedindo que ele seja recebido Pedindo a Filemón que o receba Como irmão em Cristo Como caríssimo irmão em Cristo E não como um escravo É muito linda essa transformação Na vida de Onésimo E como Paulo O apóstolo Paulo intercede em seu favor Diante de seu amigo Filemón Pergunta número 10 Em Atos capítulo 2 Depois que o Espírito Santo desceu Sobre as pessoas que estavam no cenáculo Pedro fez a sua primeira pregação Após essa poderosa mensagem Se converteram quase Letra A mil pessoas Letra B duas mil pessoas Letra C três mil pessoas Letra D quatro mil pessoas Letra E cinco mil pessoas Resposta letra C Referência bíblica Atos capítulo 2 versículo 41 O texto bíblico diz assim Então os que lhe aceitaram a palavra Foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia De quase três mil pessoas Perguntas extras Pergunta número 11 Qual profeta que foi chamado por Deus Era boiadeiro? Letra A Oseias Letra B Joel Letra C Amoz Letra D Obadias Letra E Jonas Resposta letra C Referência bíblica Amoz capítulo 7 versículos 14 e 15 O texto bíblico diz assim Respondeu Amoz E disse a Amazias Eu não sou profeta Nem discípulo de profeta Mas boiadeiro e colhedor de sicômoros Mas o Senhor me tirou de após o gado E o Senhor me disse Vai e profetiza ao meu povo de Israel Pergunta número 12 A glória da segunda casa será maior do que a da primeira Essa mensagem profética foi proferida pelo profeta Letra A Abacuque Letra B Sofonias Letra C Ageu Letra D Zacarias Letra E Malaquias Resposta Letra C Referência bíblica Ageu capítulo 2 versículo 9 O texto bíblico diz assim A glória desta última casa será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos Exércitos O canal Palavra de Vida apresentou o Gincana Bíblica 5 Perguntas e Respostas com Referências Bíblicas ou Comentários Atenção Não deixe de participar das gincanas anteriores Na descrição do vídeo você encontrará sugestões de vídeos Também foram sugeridos alguns vídeos nos cards Compartilhe os vídeos do canal Palavra de Vida Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente Em nome do Senhor Jesus Cristo Ainda dite a todos Desejo que Deus abençoe a todos Aplausos Aplausos Aplausos